Meu Chucro Música Meu verso é que nem o trevo Que nasce e cresce espontâneo Na estância grande do crânio Com cheiro de pó da estrada O corredor da invernada Aonde o potro galopa E o bate casco da tropa Perrando rumo a charqueada Meu verso é cinza que fica Do pouso na carreteada Eu grito na madrugada Do quero, quero, pampeano É que nem ponto aragano Caborteiro e mal domado É o gemido do alambrado Do vento chucro minuano Meu verso é marco que fica Travado pra eternidade Da vastidão da saudade Nessa jornada cumprida Tem mais uma ação vencida Do pajador nessa terra Na hora que a armada serra E a morte pela vinda BAURA 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 Legenda Adriana Zanotto